Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são sete horas e trinta e sete minutos e após reivindicações do movimento sindical bancário, a Caixa Econômica Federal avançou em medidas de proteção contra o coronavírus. E a respeito disso, nós vamos conversar com o diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Dionísio Reis. Bom dia, Dionísio. Bom dia. Dionísio, a Caixa acabou tomando medidas, depois de muita pressão do movimento sindical, com a liberação para o home office para 100% dos empregados da área, meio e para 70% dos empregados da agência, bem como o contingenciamento também da entrada de clientes nas agências bancárias. Eu queria que você detalhasse mais como foram essas medidas e também em relação a outros bancos, como que estão as negociações. Bom, primeiro, bom dia aí à Rádio Brasil Atual, nosso Jornal da Manhã, os ouvintes, as ouvintes. A gente, além de ser diretor dos sindicatos bancários, aqui em São Paulo, a gente também coordena a Comissão Executiva dos Empregados da Caixa e faz as negociações no Comando Nacional específicas das questões dos empregados da Caixa Econômica Federal. O Comando Nacional dos Bancários, que aglutina todos os sindicatos, federações do campo da Contrafo, CUT, negociam e tem hoje um comitê de crises, que discute direto com a FENABAN as questões vinculadas aí ao Covid-19. Hoje a gente tem cerca de 250 mil trabalhadores no home office. O setor está cerca de 80% do setor administrativo dos bancários está em home office e 40% das agências estão em home office. Isso é uma questão importante por conta da necessidade do isolamento. A gente está vendo esse debate aí nas mídias, mas a necessidade é absoluta do isolamento, do isolamento horizontal. Então, para isso, a gente precisa que os bancos entendam que só o atendimento essencial deve ser exercido pelas agências. E na Caixa, então, como a gente tem uma tarefa, vamos dizer assim, uma tarefa hercúlea, que é o pagamento dos programas sociais, o pagamento para a população em geral, fica bastante difícil da gente evitar as aglomerações, mas a gente tem conseguido aí que esse rodízio. Então, nas agências, a gente tem pressionado, tem discutido com a gestão e com os trabalhadores a necessidade de 70% dos trabalhadores ficarem em home office para preservar a saúde, para preservar a vida dos trabalhadores. Em relação à instabilidade dos trabalhadores, a gente viu que alguns bancos, inclusive, anunciaram que não vão fazer demissões durante o período da pandemia. A gente tem aí a questão do cumprimento de metas também, que faz parte do cotidiano de boa parte dos trabalhadores do setor bancário. Eu queria que você falasse a respeito disso também, como estão as negociações nesse sentido, Dionísio. Olha, no setor a gente teve um grande avanço, no sentido em que os bancos privados anunciaram a não demissão nesse período. A gente espera que seja não nesse período e nem no período logo subsequente. A gente também tem uma expectativa grande quanto à responsabilidade do setor financeiro quanto à recuperação econômica. Uma vez que a gente está vendo, na verdade, na recuperação econômica, é só questões do governo, questões de Estado, que estão vindo para dentro dos bancos, como o financiamento de folha de pagamento e outras medidas que estão sendo tomadas, são medidas de governo que vão passar por dentro dos bancos. Essa questão da estabilidade na Caixa Econômica Federal, a gente tem conseguido manter a estabilidade dos trabalhadores concursados na questão da demissão. No entanto, a gente tem um enfrentamento muito grande na questão do descomissionamento. Então, os trabalhadores são sempre ameaçados com a redução salarial, que às vezes representa 70% do salário, 90% do salário. E a gente conseguiu que, durante esse processo, se congelasse, se suspendesse qualquer processo de movimentação. Então, acabou o descomissionamento nesse período. Não haverá descomissionamentos durante esse período. Mas ainda se mantém as nossas grandes preocupações com a saúde desses empregados, dos terceirizados, que são os trabalhadores que estão lá, e da população que acessa os bancos. Os bancos têm o risco de serem, principalmente os bancos mais populares, como a Caixa Econômica Federal, de serem vetores dessa doença que vem vitimando milhares. chega a mais de 500 vítimas no Brasil, pelo que eu estava vendo nos números de hoje. Pode ser um vetor de levar das classes médias, das classes médias, das classes mais abastadas, que viajaram para o exterior e que adquiriram essa doença, para as classes mais populares. Então, isso é algo que tem preocupado bastante a gente. E a gente tem olhado bastante com um olhar clínico essa questão. Por isso, a gente tem feito esse enfrentamento também para defender a população. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Marilu. Oi, Dionísio. Prazer em falar com você. E, Dionísio, eu queria saber o seguinte de você. No caso dos sindicalistas, né? Tão perseguidos pelo governo Bolsonaro, e agora com esse acordo que vocês conseguiram com os banqueiros, eu queria que você falasse desse papel que representa os sindicatos, as centrais sindicais, neste momento de pandemia do coronavírus. Quer dizer, foi fundamental a atuação dos sindicalistas para que os bancários tivessem essa proteção que vocês conquistaram. É isso, Dionísio? Oi, Marilu. Tudo bom? Sou seu fã aí na rádio, viu? Tchau. Antes de mais nada, é importante essa pergunta que você está fazendo, Marilu, porque as medidas que viam sendo tomadas pelo governo federal, federal, encabeçada, até porque as medidas não são homogêneas, elas são heterogêneas no nosso governo, né? A gente tem o Ministério da Saúde tomando medidas científicas e a gente tem representantes da Presidência da República tomando medidas, não sei, não são nem religiosas, não são nem de origem religiosa, nem de origem, não sei qual que é a origem dessas medidas, mas tomando lunáticas, né? Mas a gente viu as medidas provisórias vindo com o sentido de aprofundar, e aí não é tão lunático assim, Marilu, aprofundar o neoliberalismo, né? Então, o que a gente viu? Um sentido de oportunismo do sistema, eu já aporto o sistema financeiro nessa história também, mas eu, do patronal, através desse lunático aí, mas principalmente do seu Paulo Guedes, de aprofundar reformas, como a reforma trabalhista, e, por exemplo, na questão dos acordos, né? O que estava pendente nas reformas trabalhistas, como acordos individuais, né? Passou nas medidas provisórias do Bolsonaro, a possibilidade de se fazer, se implementar pela empresa sem acordo nenhum, inclusive sem o trabalhador concordar, você poder suspender contrato, você poder fazer banco de horas, você poder fazer um monte de questões sem a participação de sindicatos, sem a concordância do trabalhador, né? Então, é fundamental, é importante para o trabalhador entender a importância dos sindicatos, né? Seja nesse momento de calamidade, seja nos momentos do dia a dia, porque se a gente tem hoje direitos para se manter, ou para a gente conseguir lutar com esses direitos, é porque esses direitos foram conquistados em momentos, em conjunturas melhores, né? Então, é fundamental que o trabalhador tenha esse entendimento, né? A gente tem, no setor bancário, a gente tem uma convenção coletiva nacional que põe a gente em pé de igualdade, né? A gente põe os bancários, seja ele aqui em São Paulo, seja ele lá no norte, onde a gente tem municípios ribeirinhos que só tem acesso de barco, né? Então, os bancários que atendem nas agências barco têm uma série de direitos que são os mesmos direitos do bancário que estão aqui na Paulista, na Avenida Paulista, né? E nos bancos, especificamente os bancos públicos e em bancos privados também, a gente tem acordos específicos que vão além, né? Que são aditivos a essa convenção coletiva. No caso da Caixa, tem uma série de direitos que vem desde o final da década de 90, vem incrementando esse acordo. E aí a nossa grande briga é manter esses direitos e conseguir fazer com que o trabalhador entenda isso, né? Porque o que fica colocado para ele é que na reforma trabalhista, ele sozinho poderia fazer os seus acordos, né? E o que estão querendo colocar para ele agora durante uma pandemia é que o governo, o patronal pode de uma hora para outra implementar questões apesar dele, né? Passando por cima do trabalhador, né? Então, eu acho fundamental essa reflexão. Esse vírus, esse coronavírus, ele traz uma reflexão que vai além da questão da saúde pública, né? Eu acho que a gente corre o risco, se a gente corre o risco das agências serem vetores, a gente precisa entender a importância do banco público também, né? Então, a agência, a gente vai ter o pagamento aí dos 600 reais, né? Que é uma grande expectativa para a economia do país, né? A gente tem reivindicado, reivindicou bastante que o sistema financeiro todo fizesse o pagamento. No entanto, ficou claro que quem vai fazer o pagamento é a Caixa Econômica Federal, né? Então, quando a gente passa o ano inteiro brigando e dizendo a importância da Caixa Econômica Federal e o sistema financeiro jogando contra e os outros bancos jogando contra, é importante entender qual que é a importância da Caixa Econômica Federal. numa pandemia dessa, ninguém quer fazer o pagamento, né? Vamos nós fazer o pagamento, certo? E nós vamos fazer sim, porque nós temos condições de fazer. Nós temos know-how de fazer o pagamento. No entanto, é fundamental que se dê condições efetivas de fazer o pagamento. Apesar da gente ter tido, Marilu, diversas conquistas aí, contingenciamento no atendimento, trabalho remoto para os trabalhadores, né? Para evitar que se aumente a tragédia que já é essa pandemia, né? Porque a gente não pode dar também uma relação de causa e efeito para todas as questões que são, para tudo que acontece, né? Mas, assim, mas são diversos aspectos, são diversas causas, né? Mas, para não se aumentar o quão horrível são os efeitos dessa pandemia, é fundamental que os bancos adotem um agendamento por telefone, porque não é possível você ir para frente de uma agência bancária e encontrar aquela enorme fila com um monte de gente aglomerada, né? Enquanto o rico, enquanto a classe média alta, tem acesso ao Internet Banking e pode resolver suas questões à distância, né? O pessoal que, geralmente, tem menos acesso à informação e que vai precisar dos 600 reais e que precisa, todo dia, sair de casa, né? Que são os setores mais populares da população, setores mais simples da população e que saem das comunidades que têm que sair com o transporte público, eles vão para as agências da Caixa, se aglutinam e depois voltam para as comunidades, né? Então, é fundamental que se tenha agendamento por telefone e é uma coisa tão simples. Eu estava outro dia discutindo com o diretor da Caixa aí, pô, a pizzaria, o Habibs tem o telefone, você liga, desculpa fazer a propaganda aqui, ainda mais de uns golpistas que nem essa turma do Habibs aí. Mas o... Qualquer vendedor de esfirra aí de má qualidade tem um telefone que você liga e em qualquer bairro você acessa o mais próximo de você. E aí você pode agendar um horário, o melhor horário e as pessoas irem, né? Porque não é verdade que esse... que essa pandemia é democrática. Porque quem tem melhores condições pode ficar em casa com a geladeira cheia assistindo Netflix. Quem não tem essas condições, o trabalhador do Rappi, o trabalhador da Uber, os setores que precisam estar todos os dias na rua para garantir o seu ganha-pão, eles não vão poder ficar em casa isolados, nesse isolamento que a gente está preconizando. Então, é uma questão humanitária que os bancos adotem o agendamento, o agendamento por telefone. Então, a gente teve diversas conquistas, é fundamental isso, mas é também humanitário, é fundamental tanto para a vida dos bancários quanto para a vida da população que se adote o agendamento por telefone e se feche as agências, não fechando elas para o agendamento, para o agendamento, fechando elas para o atendimento. mas fechando elas para o acesso direto, que a pessoa chega ali e forma uma fila na frente. Isso tem sido um grande problema nas agências, Marilu. Sem dúvida, Dionísio, vamos ver se agora os banqueiros aceitam essa proposta que você está fazendo nesse momento, né, Dionísio? Vamos torcer para que dê certo. Vou passar agora a peteca para o Glauco. Obrigada, Dionísio. Beijo. Está certo, Dionísio. A gente agradece aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até. Obrigado, Glauco. Opa, gente que agradece. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Dionísio Reis. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse. Evite aglomerações e procure um serviço médico se apresentar sintomas graves como febre, tosse e dificuldade de respirar. No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso, mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Tchau. Tchau.